E a Copa do Mundo, sem dúvidas nenhuma, é a competição mais grandiosa do planeta. Infelizmente, a seleção brasileira parou aí nas quartas de final em 2022 e não venceu a Croácia nos pênaltis. Mas pensando muito bem nisso, a gente junta a Copa do Mundo com o Bombapete, as duas paixões nacionais em um mesmo vídeo e ainda de quebra, tentando acabar, agonizar a coitada da Croácia e ao menos tirar um pouquinho dessa dor que segue com a gente até 2026. O objetivo, sim, é vencer Modric e companhia com 100 a 0 no Bombapete 100% atualizado. Será que a gente leva? Já se inscreve, já ativa o sininho, me siga no Instagram e comente aqui embaixo qual o resultado final vocês acham e quem será o artilheiro e o líder de assistências, porque ao final do vídeo a gente vai conferir tudo! Só vamos lá, hein, rapaziada! Debaixo de chuva, Bombapete pra cima da Croácia e a gente tá com a formação que o Tite usou na Copa do Mundo. Vini na esquerda, Rafinha na direita e também o Richarlison de centroavante com o Neymar armando as jogadas. Tá aí o Richarlison recebendo a primeira, já deu tapa no Rafinha, pediu a frente e oi! Pombo na trave! Capricha Neymar e tá lá dentro, hein, molecada! Primeiro gol, vamos tentar fazer a maior goleada da história. A gente tá aí com a seleção toda ofensiva. E o Pombo já dispara, vem chegando na boa, quem aparece ali, tá na ponta o Vini Júnior, pediu, recebeu e botou lá dentro! 2x0, Vini malvadeza! Olha o Rafinha, arrancou, tocou, Richarlison! Tem dançado o Pombo! Olha como tá a face dele aí no Bombapete! Não perca as contas que o Neymar vem pra fazer o quarto gol! Richarlison encara todo mundo ali, acelera a jogada, vem pra fazer, retocou pro Vini e ele manda pra fora! Isolou, malvadeza! De olho no Rafinha pela linha de fundo, rolou no Richarlison! 5x0! O Rafinha lançou, o Richarlison disparou, vai sair na cara do goleiro, vamos limpar esse goleiro! Vai, goleiro! Ele não sai! Bola de cavadinha, vai sobrando pro Neymar! E tá lá dentro! É gol porque o Pombo não participou da jogada, ele não tava impedido, né? E olha o Pombo chegando, o Neymar tá pedindo, o Richarlison viu, tocou! O quarto do Neymar! Mas o Rafinha não desiste, acerta a trave de novo e o Neymar faz o quinto dele no rebote! Bora Vini, bora Vini, chegou na cara do goleiro, limpou, ele bateu, voltou! Vini, tá dentro! 9x0! Bora Pombo, bora Pombo, vai! Mostra, mostra que essa seleção aqui do Bombapete venceria fácil a Croácia! Olha o primeiro do Rafinha e o décimo do Brasil! Fácil do Rafinha também tá maneira! E a torcida ali, mano, nem se compara! Bombapete é Bombapete, rapaziada! E o Charlison botou na frente! Tá dentro! Vai Vini, passa! Toma essa! Malvadeza, um fire e chegou! O goleiro vem saindo, não saiu! Vini guardou! Bola pro Neymar, capricha Ney! Tá lá! Gol do Brasil de novo! Lesionaram o Pombo, hein? Lesionaram, mas aparentemente ele vai seguir no jogo assim mesmo! E vamos, e vamos Ney! Vamos na boa! O goleiro não sai pra ser driblado, mas a gente só vai empurrando pro gol! Passou o Rafinha, recebeu o Vini! Nossa, que jogadaça! Que golaço! 15x0! Vini Júnior, o monstro ali em campo! Domina a Richarlison, bota lá dentro! E agora, hein, mano? Aí! Aí, Vini! Aí, Vini! Aí, Vini! Perdeu! Vai de cabeça e faz! Pombo, pombo, pombo! Bola na rede! Dá o Neymar pra fazer o décimo nono! Vai, Rafinha! Vai, Rafinha! Tá lá! 20x0! E ele acelerou, hein? Vini Júnior vem no gás, vem no gás, vem pro 21! E é o Neymar botando velocidade ali com o goleiro, ele não perdoa! Vinícius Júnior no cara a cara também, faz mais um! E olha o Neymar chegando! Vamos lá, Ney! Enfiada de bola do Vini pro Ney e ele vem pra balançar a rede! Bola enfiada no Rafinha! Vamos lá, que o primeiro tempo tá acabando! E a gente só tá balançando! 26x0! E o pombo ganha na velocidade, o goleiro vem saindo! Vamos, vamos, vamos! Richarlison! É mais um dele, eu já perdi a conta de quantos o cara fez! Mas a gente tem 27! E o Richarlison fez 6 até agora! Bora, Rafinha! Bora, Rafinha! 28! E o pombo novamente! 29! E só vem, mano! Só vem, meu irmão! Vamos, Neymar! O goleiro aceita todas também, né? Estamos no nível mais fácil! 30º gol do Braza! O Neymar tem 12! Caraca, mano! Tá arrebentando! Rola no Casemiro! Olha o volantão do Braza! Fazendo o primeiro dele! E um gol que lembrou o que ele fez contra a Suíça, né? O tipo do chute! Vini Júnior! Vini Júnior! Toque de letra para o Richarlison! E nesse momento termina o primeiro tempo! A gente perdeu muitos gols! Olha o Marquinhos, mano! Perdemos vários gols aí! Mas a gente tem que caprichar mais para de repente chegar ao 100! Aí domina o Pedro! Pegou essa! Mandou! O goleiro! O goleiro! Debaixo de chuva ele pegou, mano! Lá dentro da rede! E olha o Pedro! Não mostrou a face ali de frente! Mas ele está muito real para o Bombapete! Só rasgou a camisa, né? O Antony lançou o Neymar, o goleiro que não gosta de sair! Mas de jeito nenhum a gente limpou bonito! Ih, bateu na trava e o Pedro perde no rebote! Pedro pintou o primeiro, saiu bonito ali para fazer! Mais um dele! Bora, Ney! Bora, bora, bora com bola e tudo! Vai de peixinho! Que maneiro! Aí o Raio Rodrigo tem um grande futuro pela frente, mano! Perdeu o pênalti, é verdade! Mas o moleque só tinha 21 anos e teve a coragem, mano! Apeita ali para meter lá dentro! A face dele está maneira também! O Antony quer o dele também! Já ganhou ali o passe do Vini! Vem trazendo! E agora sim! Antony bota lá dentro o 37º! Vamos ver como está a face dele aqui no Bombapete! Mais do que 100% atualizado! Vamos lá, Braza! Vamos lá, caras! Arrancada do Ney! Aqui não tem tornozelo ruim! 38! Olha lá, está com o Vinícius Júnior! Rolou para o Pedro! Nossa, mano! Essa bola ia saindo! Ele ainda finalizou no travessão e para dentro! Cara, se ele perder... Ah, não foi no travessão! E olha o Neymar! Vamos pintar o goleiro! Deixou no chão! E está lá! Vamos para o 40! O Neymar está demais, hein? Olha o Neymar recebendo! 41 finalmente! Vai, Ney! Vai, Ney! No talento, no capricho! Aí sim! E vamos, e vamos, e vamos sozinho, né, mano? E é o Antony batendo lá dentro! Neymar, que drible do Neymar! Para fazer 43! Já perdi a conta! 45, aliás! Vamos chegar ao 50, hein? 46º é do Vinícius Júnior! Olha aí, mano! Vinícius Júnior comemorando muito! Ele já tem 8 gols marcados! O Neymar bateu, sobrou com o Pedro! Artilheiro centro-avante, assim! Tem 3 opções, mas o Neymar não toca para ninguém! Agora sim acertou o tapa! E o Pedro bateu, voltou o Antony! Salvou a Pedroca! Vamos! Estamos chegando no 50º! Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! O responsável pelo gol de 50! Número 50, o 50º gol do Braza! Viní, malvadeza, faz o nono dele! Tabelinha Pedro, Antony! E o Pedro vem sozinho, né? É para fazer o 51º! 51º! Palmeirense conhece! De olho no Antony! Bota lá! Vamos, Braza! Aí o Rodrigo ameaçou o corte! Conseguiu o corte! Fintou mais um! Vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo! O Antony voa! Marcação está ali! O goleiro também! E os zagueiros! Eita que ele perdeu! E já estamos nos acréscimos! A gente ainda pode fazer mais! E fez mais! Vinícius Júnior comemorando ali! É goleadaça até agora! Olha o Neymar levantando ele, mano! Vai acabando o jogo! Esse pode ser o último! Neymar mandou na gaveta, hein, mano! Acertou o ângulo! Pode ser mais um do Ney! E ele faz mais um! 55, cara! Sai comemorando! Memorando! Acabou o jogo, véi! 56x0! Olha o Modric! Olha a cara dele, mano! Está até usando a 9 ao invés da 10! E esse aí está sem cabelo! Está sem cabeça, mano! Só a testa ali! Vamos ver agora os detalhes da partida! Não dá para mostrar quantos gols, mas o Neymar fez 21, mano! E aqui tem literalmente todos os lances para vocês verem os nomes dos jogadores! Quando ele chutou para fora, quando ele fez gol e tudo mais! O Neymar ali agora é só dos marcadores! Olha só! Vinicius Jr., Rafinha, até bugou, véi! Foram tantos gols que começou a bugar! Do Neymar mesmo está contando apenas 6, 8, 10 ali na tela! Não passa mais que isso! Assim como do Vinicius Jr. também! E é isso, né, véi? Tamo junto sempre! E até a próxima! Comentem se vocês querem mais experimentos! E bora para frente! 2026! O Hexa é nosso!